Ai, sai fora, sai fora, escorpião! Ai, eu tenho que pensar em algum jeito de derrotar esse escorpião. Ele tá muito forte, eu pensei que eu já tava mais forte do que ele, mas pelo jeito ainda não dá. Ai, e agora, e agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Anda, anda, vem aqui! Você não queria dar uma de valente e não chegou aqui dizendo que ia levar os ovinhos que eu com muito trabalho conquistei? Vamos, desce aqui que você vai ver o que é bom, vem cá! Ah, eu não costumo consumir carne, mas vou fazer uma exceção por você, vou comer carne de megalânia. Estou acostumado a consumir mais ovos, mas venha cá que você vai ver, venha, desce aqui! Ai, 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 isso é palhaçada, isso é palhaçada. Eu não posso acreditar nisso, eu treinei tanto com meu padrinho pra ficar forte, pra não perder pra essas criaturas nenhuma. E no meu primeiro confronto, assim, fora, longe dele, eu vou perder pra esse escorpião fuleiro. Ah, eu não posso aceitar isso, não. Eu vou descer aí, escorpião, e a gente vai resolver isso, peraí. Ai, pronto. Estou aqui. Você quer lutar? Vamos lutar, então. Ah, finalmente tomou um pouco de coragem, não é, seu medroso? Agora eu vou acabar com você rapidamente. Vamos ver, então. Ai, vamos, vamos. Olha, agora eu estou um pouco mais confiante. E agora eu não estou mais tão lento quanto eu estava, olha. Eita. Anda, anda. Ai. Ai, 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 ai. Corre, corre, corre. Ai, ai. Ele ainda é forte, mas eu estou um pouco mais rápido do que antes. Será que é porque eu fiquei mais confiante? Olha, ele antes... Ai, ai, ai. Não me permitia nem fugir dele assim, mas agora eu consigo correr. Anda. Ai, ai, ai. Corre, 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 corre. Ai, 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 ai. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Isso, isso. Estou conseguindo correr, estou conseguindo correr. Anda, anda. Vai, 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 vai. Anda. Anda, anda. Ei, você. O que está acontecendo aí? Ah, o que você quer? Eu quero ajudar. O que está acontecendo? Por que esse escorpião está te atacando? Para, não se intrometa nisso. Vai embora daqui. Se não quiser que eu acabe com ele e com você também. Ah, esse escorpião é um ladrão de ovos. Ele roubou os ovos de uma senhorinha megalânia e eu estou aqui tentando recuperar. Ai, mas ele está saindo mais forte do que eu esperava. Ouvi falar que escorpiões conseguem levantar até 10 vezes o seu próprio peso. Então, ele, por ser um escorpião grande e disse que é um rino escorpião, está me dando muito trabalho. Ai, 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 ai. Você quer ajuda? Então, eu vou ajudar, vou ajudar. Ai, 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 ai. Me ajude, por favor. Ai, caramba. Isso, isso. Ai, ele parou de me focar. Agora, nós dois juntos, vamos acabar com esse escorpião fuleiro. Isso, olha o ataque dele. O seu ataque, parece o ataque de uma megalânia. Ai, ai, ai. Corre, corre, corre. Ai, me ajuda, me ajuda, senhor. Me ajuda. Eu estou tentando, eu estou tentando. Espera aí que eu vou pegar ele. Ai, ai, ai. Corre, corre. Ai, não adianta. Minha carapaça é muito dura. Vocês dois não conseguirão me ferir. Ah, isso é que a gente vai ver. Anda. Ai, caramba, caramba. Sai para lá. Isso, isso, isso. Vai, vai. Anda, anda. Caramba, caramba. Espera aí que eu vou dar a volta, senhor. Vai. Vai, 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 vai. Saber. Vamos, vamos. Vamos atacar junto. E toma. Ai, o veneno dele é muito potente. Vamos, vamos. Não vai demorar para a gente acabar com esse escorpião, não. Vamos, se concentra aí, ô. É verdade, eu estou muito disperso. Ah, eu treinei muito para chegar até aqui, passar vergonha, ficar dependendo da ajuda dos outros. Vamos, vamos acabar com esse escorpião. Esse feioso não vai pagar. Vou ficar roubando os ovinhos de megalâneas por aí. Anda, anda. Vamos. Ai, a impressão minha. Ou ele está ferido? Parece que está, parece que está. Isso. Virou rango, já era. Nossa, você também é bem parrudo, hein? Bem forte. Caramba. Me ajudou mesmo, sem nem me conhecer. Ainda bem, né? Mas, vem cá, o seu ataque parece um pouco com o meu ataque de megalânea. Onde foi que você aprendeu isso? Ó, é porque eu já vivi com uma megalânea. Ela me deu abrigo quando eu era um pouco menor. E aí eu aprendi alguns ataques com ela. Afinal, sou um lagarto também. De certa forma, nós somos quase da mesma família. Você pode me chamar de... De Glutão. E você? Normalmente não se vê muitas megalâneas por aí. Elas ficaram assim mais... Mais extintas, né? Tem muita criatura que gosta de caçar megalâneas. Então, encontrar uma megalânea procurando briga com outra criatura é muito mais raro de se ver. Me diga, o que aconteceu? Essa megalânea que você está tentando recuperar os ovos é... É sua parente? O que que houve pra você chegar a esse ponto de vir aqui e enfrentar esse... Esse escorpião? Bom, pra falar a verdade, não é minha parente não, né? Eu nem conheço ela, assim, de ter muita intimidade. Mas eu tento ajudar todas as... As megalâneas que eu encontro. Afinal, eu treinei muito tempo com o meu padrinho. Ele me criou. Eu não vivi com... Com outra, assim... Não fui protegido por outra megalânea. Fui protegido por... Pelo meu padrinho. Ele é um tipo de... Um lagarto rapper. Ele se chama rapper thorax. Ele é um... Uma espécie de lagarto também. Por isso me acolheu. Mas é um lagarto diferente. Ele é bem, bem, bem maior do que a gente. E... Enfim, não vem ao caso. O que importa é que... Ele me... Me criou, né? Me protegeu. E depois de um tempo conheci outra megalanhazinha. Que ficou vivendo conosco lá no... Nosso território. E aí, de tempos em tempos, eu... Agora que atingi a fase adulta, eu estou começando a... A sair por aí pra tentar ajudar outras megalâneas. Entendeu? Eu decidi isso pra minha vida. E... Não tive muito sucesso em encontrar outras megalâneas pra... Pra ajudar. Mas aconteceu de eu encontrar essa... Essa senhora que tinha tido seus ovos roubados pelaquele... Aquele escorpião. E aí ela me disse pra onde ele veio e eu vim cá recuperar os ovos dela. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Por isso que... Você me encontrou aqui nessa situação. Eu já tinha lutado contra aquele escorpião ali por um tempo. Mas ele se mostrou ser muito forte. E eu... Não estava muito confiante. Então acho que não estava conseguindo usar todas... Todas as minhas forças... É... Direito, sabe? Não estava conseguindo ser rápido, ser forte. Como... Mas... Depois que eu passei um tempo ali em cima da pedra... Eu me... Me decidi... Que iria lutar... Sério. Então desci pra lutar com ele. Foi quando você chegou e... E você viu aquilo que estava acontecendo. Eu estava finalmente sendo mais veloz que ele. Mas... Mesmo assim a carapaça dele era bem resistente. Já vi que mesmo sendo um... Uma megalânea adulta... Ainda... Ainda há alguns empecilhos pra... Pra eu fazer tudo que eu quero, não é? Não é tão simples assim. Eu queria ficar mais forte. Hum... Entendi, entendi. Olha... Hoje eu... Eu... Tenho essa... Essa característica que você está vendo. Hoje em dia você... Eu me chamo Glutão. Mas... Eu já fui um... Um simples Moscox. Era... Muito menor, mais fraco e medroso. Qualquer criatura que tentava me bater... Eu... Ou aceitava ali e... E... Saia todo machucado. Ou tentava fugir. Enfim... Era triste. Mas... Depois de um tempo vivendo com essa... Essa megalânea que eu lhe falei... Eu... Decidi que... Que ele ia ser mais forte. Então... Eu... Viajei por aí... Pra... Tentar adquirir mais força. E foi assim que eu... Fiquei... Nessa forma que eu estou agora. Estou assim... Tão... Maior... E mais forte. E até o meu corpo sofreu algumas... Algumas mudanças. Mas... Enfim... Foi um sacrifício que eu fiz... De deixar um pouco... A minha espécie base de... De lado. Mas... Pra ajudar a todas as criaturas que eu pudesse. Não sou... Tão fenomenal assim... Tão forte. Mas hoje em dia consigo bater de frente com... Outras criaturas maiores que antes eu não... Não conseguia. Quem sabe você também não consiga fazer isso... Pequena megalânea. Uau! Que história... Interessante. Mas... O que você fez pra conseguir essa... Essa sua forma? Eu... Eu gostaria de fazer também. Me diga o que foi que você fez. Bem... Eu encontrei um... Um sábio uma vez. E ele me disse que... Pra nós criaturas inferiores... Nós somos muito fracos. E... A nossa dieta também não nos ajuda. A gente come apenas... Carne... Coisa simples assim. E não vai fazer nós... Nos fortalecermos o suficiente. Então ele me recomendou que comesse o ovo de uma... Uma criatura superior. Uma criatura... Poderosa. Pra que assim... Eu... Conseguisse adquirir os nutrientes dos... Do ovo dessa criatura. E... De certo... A gente não precisa ficar com a consciência pesada. Porque... Tem muitas criaturas poderosas por aí... Que são malvadas. Então... É só você encontrar um ninho de uma criatura malvada. E... Comer... Um ovo desse... Desse ninho. Assim... Você adquirirá os nutrientes daquele ovo. E... Provavelmente vai passar por uma mudança e ficará muito mais forte do que era antes. Ah tá... Entendi. É... Realmente faz... Faz um pouco de sentido isso que você está falando. Mas... Você comeu o ovo de... De que criatura? Me diga pra mim tentar encontrar... E... E comer um ovo dela também. Assim eu poderia ficar tão forte quanto você. Ah não... A criatura que eu comi o ovo... É... Muito distante daqui. Eu nem sei se ela ainda está por lá. Aquela... Era uma criatura malvada e encrenqueira. Talvez até alguma das criaturas superiores já... Já acabou com ela. Era uma Kukiri. Mas... Olha... Eu ouvi falar que... Por perto daqui... Nessa... Nessa área vulcânica né? Mas... Eu só vim pra cá pra tentar ajudar as criaturinhas pequenas. Não... Não anseio por mais poder. Mas... Como você quer se tornar mais forte... Pode servir pra você. Procure nas redondezas e tente encontrar... A criatura... Superior... Poderosa que vive por aqui. E assim você ficará... Muito mais forte. Agora eu vou seguir minha viagem... E lhe desejo boa sorte. Tá certo, tá certo. Eu vou fazer isso. Só vou lhe pedir um favor. Se não for pedir muito... Peço que pegue aqueles dois ovos que estão ali... Que aquele escorpião tinha roubado... E leve naquela direção ali ó... Em direção a cachoeira. Seguindo aqui pra... Pra direita. Siga direto em direção a cachoeira. Que você encontrará... Uma... Uma megalânia lá. Ela é a mamãe daqueles ovinhos. Se você puder entregar esses ovinhos pra ela... Eu ficarei muito grato. Que eu vou procurar essa... Essa criatura superior. E tentar... Pegar um desses ovos. Pra que eu fique mais poderoso. Certo, certo. Sem problema. Pode ir. Siga a sua... Sua jornada. Que eu vou fazer esse favor pra você. Afinal vim aqui pra ajudar as criaturinhas menores mesmo. Boa sorte pra você pequena megalânia. Tá certo. Obrigado. Obrigado senhor... Senhor glutão. Os ovos estão ali ó. Estão seguindo aqui em frente ó. Só você chegar lá e pegar. Bem. Eu vou procurar pelos... Pelos ovos... Pelos ovos e pela criatura né. Que eu não tenho como saber quem é ainda especificamente. Mas... Vou procurar corretamente. E... Espero ter sorte. Enfim. Obrigado. Vou seguir minha... Minha viagem. Certo, certo. Boa sorte pra você. Ai, ai. Ah, finalmente. Uma chance de me tornar mais forte. Eu já sou uma megalânia muito forte em comparação com outras megalânias. Mas... Ainda há alguns... Confrontos que eu perco por ser... Apenas uma megalânia. Então... Quero me tornar... Uma criatura superior a isso. Então... Se esse é o jeito. Roubando o ovo de... De uma criatura malvada. É isso que vou fazer. Agora só tenho que procurar direitinho. Pra encontrar... E... O Ninho e a criatura. E tomar cuidado pra ela não acabar comigo né. Então tá. Vou procurar. E... E... Tentar roubar esse ovo. E comer. Pra ficar mais poderoso. Ai, ai. Bem. Pelo... Pelo pouco que eu descobri. A criatura superior a pra... Pra tá por aqui. Eita. Deve ser aquela ali. Olha. Menino. O bicho é grande viu. Agora. Deve dar algum jeito de chegar perto. E... Encontrar os ovos dela. Pra... Conseguir roubar um. E sair de lá. Pelo que eu vi. Ela não dá muita moral pras criaturinhas que tem... Aqui por perto assim pequena não. Que ela considera... Um... Um... Não considera uma ameaça. Então eu acho que eu vou conseguir... Me aproximar numa boa. Eu tenho que... Dar um jeito de sair de lá rápido. Quando eu pegar o ovo. Que eu acho que ela vai suspeitar assim que ela... Ela der por fé que o ovo dela sumiu. Ela vai ficar muito valente. Então eu tenho que... Tenho que ser rápido. Vou dar um jeito de me... Me aproximar. E roubar um... Um daqueles ovos. Fugir daqui o quanto antes. Vamos nessa. Vamos nessa. Ali está ela. Vai, vai, vai. Vou chegar lá. Pegar o ovo. E fugir. Tomara que dê tudo certo. Senão... Eu vou virar papinha. Ai, ai, ai. Tchau, tchau.